Beleza, delírio, sedução, o carnaval da manchete, segura aí, promete! O Tererê, você vai enlouquecer com o calor da maior festa popular do mundo. Ao vivo de todo o país, nossas câmeras marcando o ritmo da alegria. Sexta e sábado, direto da Sapucaí, desfile das escolas de samba do grupo de acesso. E se isso ainda é pouco, calma meu, ô louco, ainda tem muito mais! Domingo e segunda, desfile das escolas de samba do grupo especial. Narração Paulo Stein, comentários de Haroldo Costa, Fernando Pamplona, José Carrocego e Roberto Barreira. Quem entende do riscado, Jorge não deixa parado, traz pro botequim do samba! Mexe pra lá, mexe pra cá, você vai se arrepiar de tanta felicidade nos grandes bailes da cidade! Em matéria de capricho, nossa equipe é o bicho, leva tudo até você! Um espetáculo de tirar o fôlego, tá aí o carnaval da manchete! Ofrecimento Frisco da Arisco, dá o maior refresco na sua sede! Shampoos e condicionadores Colorama, tenha sempre este nome na cabeça! Jontex, o mais seguro! Quanto com nova fórmula, na medida certa para suas roupas! Antártica, a cerveja mais vendida do Brasil, uma paixão nacional! Posto Petrobras, você sabe que é de casa! Os produtos Império dão o maior samba!